Fala piloto, vamos então uma volta no traçado 121 do Cartódromo da Granja Viana Vamos abrir a volta pelo lado externo, pelo lado esquerdo, freio no painel Faz um ápice tardio para ignorar a zebra, mas atropela a faixinha branca Pode atropelar na ginquena a zebra com vontade, usa bem a pista E agora cuidado, freio um pouco antes para não ter overdrive Faz uma tangência bem tardia, sem deixar escapar para você cortar caminho em direção à saída do miolo Isso! Não precisa usar a zebra de fora, porque é só metade lá Vem vindo agora, subindo da reta oposta, você vai ver que o meu kart está lastreado Então eu vou conseguir fazer de pé embaixo o mergulho, dá uma olhada Fazendo o mergulho de pé embaixo, economiza a pista, faz a segunda perna usando todo o traçado Mas não precisa ir na zebra de fora Encosta só na zebra de dentro, aí na saída sim, atropela bastante com vontade A zebra de ferro estava montada na curva zero, então se arredonda bastante para poder fazer de pé embaixo também E pronto, volta no traçado 121 Quer se tornar um ninja em todos os traçados do KGV? É só acessar o Kit Ninja KGV lá dentro da plataforma Kartflix O link está aqui na tela e também na descrição, valeu! E aí E aí